As mudanças que acontecem em sua vida, como resultado do conceito modificado sobre você mesmo, sempre aparentam ser, para a pessoa não iluminada, resultados não de uma mudança de consciência, mas da sorte, ou outra causa externa, ou até mesmo da coincidência. Sem dúvida, o único destino governando sua vida é o destino determinado por seus próprios conceitos, suas próprias suposições, porque é uma suposição, mesmo que falsa, se for permanente e se torna realidade. O ideal que você busca e espera alcançar não se manifestará por si mesmo. Não será realizado até que você se imagine sendo ou tendo esse ideal. Não há outro jeito de se alcançar isso, a não ser por uma transformação radical e psicológica de si mesmo, e pela posse de um sentimento de desejo cumprido. Tudo depende da sua atitude consigo mesmo. Aquilo que você não afirma como cabível ou realizável nunca acontecerá para você, porque admitir que uma coisa é cabível ou realizável é a condição necessária para que você possa realizar uma meta. De novo, tudo depende da sua atitude consigo mesmo. Aquilo que você não afirma como cabível ou realizável nunca acontecerá para você, porque admitir que uma coisa é cabível ou realizável é a condição necessária para que você possa realizar uma meta. Toda transformação é baseada na sugestão e essa só pode funcionar quando você se permite influenciar por ela. Você deve assumir o sentimento de desejo cumprido, até que sua atenção tenha de forma intensa todas as percepções da realidade. Você deve imaginar que você já experimenta o que deseja, digo, você deve assumir o sentimento de êxtase total por seu desejo, até que se sinta possuído por ele, e este sentimento ponha para fora da sua mente todos os pensamentos contrários a esse propósito. O homem que não está preparado para mergulhar conscientemente dentro de sua assunção pelo desejo cumprido, aceitando que essa é a única maneira de realizar seu sonho, também não está preparado para viver conscientemente pela lei da assunção, mesmo que não haja dúvida que ele vive nessa lei sem perceber-se disso. Mas para você que aceita esse princípio e está pronto para viver conscientemente na assunção de que seu desejo já está realizado, a aventura de uma vida plena acaba de começar. Para chegar a um nível maior de si mesmo, você deve assumir um conceito maior de si mesmo. E se não consegues imaginar-te de outro jeito, permanecerás como já és, porque aquele que não crê que eu sou ele, morrerá em seus pecados. João 8, 24 Se você não acredita que já é ele, a pessoa que quer ser, então você permanece como já é. Através do fiel e sistemático cultivo do sentimento do desejo cumprido, o desejo se converte na promessa do seu próprio cumprimento. De novo, para chegar a um nível maior de si mesmo, você deve assumir um conceito maior de si mesmo, e se não consegues imaginar-te de outro jeito, permanecerás como já és, porque aquele que não crê que eu sou ele, morrerá em seus pecados. João 8, 24 Se você não acredita que já é ele, a pessoa que quer ser, ou se tornar, então você permanece como já é. Através do fiel e sistemático cultivo do sentimento de desejo cumprido, o desejo se converte na promessa do seu próprio cumprimento. A assunção do sentimento do desejo cumprido faz de um sonho futuro um fato presente. De novo, para encerrarmos, a assunção do sentimento de desejo cumprido faz de um sonho futuro um fato presente. Vídeo patrocinado por Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos Saiba mais na descrição desse vídeo Vocução Anderson Motreanjo Vocução Anderson Motreanjo A assunção do sentimento 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 do